Música Que Flamengo na final, que todo mundo já sabia, já tava sacramentado praticamente 4 a 0 lá na Argentina, 2 a 1 ontem no Maracanã e Dedê, Mengão administrou, jogou pro gasto, poupou os jogadores, não deixou ninguém exposto aos cartões, não é então aquela história Agora que venha, Curacão e Mengão, decisão brasileira, tá tudo dominado no final, hein? Coisa linda, coisa linda, que momento hein, sexto anônimo O palco estava arrumado para a festa, mais de 66 mil pessoas encheram o Maracanã com o objetivo de carimbar o passaporte rumo a final da Libertadores Acontece que tinha a Penetra querendo aparecer, os argentinos precisando de um milagre tiveram a primeira chance da partida e não desperdiçaram Lucas Prato, 1 a 0 velhos Já o Flamengo começou o tímido, as subidas ao ataque não levavam muito perigo A Rascaeta teve a melhor oportunidade, de longe Mas se o roteiro não ia bem, os rubro-negros sabiam quem chamar para reescrever Ele, sempre ele, de costas no ângulo, com direito a toque no travessão Tem que reverenciar, Pedro, 1 a 1 Uma bola na rede para coroar um momento especial Além de artilheiro isolado da Libertadores, com 12 gols Pedro se torna também o maior goleador rubro-negro em uma mesma edição, ultrapassando Zico e Gabigol É muito feliz com essa marca, é um sonho que eu realizo Eu que sempre vivi, vindo para o Maracanã, ver jogos do Flamengo na Libertadores Eu não posso parar por aqui, sempre procurar querer mais E o mais importante é o título coletivo, é buscar esse campeonato da Libertadores Cresci vendo meu pai falar do Zico É um sonho não só meu, mas de toda a família De poder estar vivenciando isso E eu cresci vendo meu pai falar, é o ídolo máximo do meu pai E hoje poder bater essa marca, né E também o Gabriel, que faz sempre um trabalho incrível aqui no Flamengo Também é o ídolo do Flamengo Com o placar igualado, o segundo tempo foi mais tranquilo para os donos da casa A única chance argentina foi para fora Enquanto isso, o time de Donival parecia construir aos poucos a jogada da vitória Pedro voltou a balançar a rede, mas pelo lado de fora Até que aos 22 minutos, o papel se inverteu O goleador resolveu atuar como garçom Com direito à caneta e assistência para Marinho Assinar a obra-prima Virada, dois a um Flamengo Ao apagar das luzes, mais emoção Eric Pulgar cobrou falta na barreira Na sobra, Marinho emendou uma trivela E Pablo desviou para a rede A arquibancada chegou a tremer Mas após revisado o lance Foi constatado o impedimento do zagueiro Gol anulado, mais noite feliz 2 a 1 no Maraquenã 6 a 1 no placar agregado A ambição de ganhar é fundamental Ainda mais a Libertadores Todo torcedor, todos nós Quero conquistá-la Pelo que significa Invicto na competição Essa será a terceira final do Flamengo nos últimos quatro anos Até aqui são 11 vitórias e um empate Se for campeão, o Rubro Negro vai levantar a taça Com a melhor campanha da história O dever cumprido é quando a gente Dia 29 a gente poder levantar a taça Aí o dever está cumprido Mas enquanto isso a gente vai continuar focado Muito importante Você ter a possibilidade de uma conquista Sem nenhum percalço É natural que nós vamos trabalhar muito Para que isso se confirme Volto a falar que teremos uma partida complicada e dificílima Assim será também para o próprio Atlético Que nos conhece muito bem A final está marcada apenas para o dia 29 de outubro Até lá as equipes terão tempo suficiente Para focar nas demais competições Difícil vai ser deixar de pensar no adversário Felipão eu acho que é uma referência para todos nós profissionais Foi meu treinador em 93 No Grêmio Uma pessoa que eu tenho um carinho Um respeito muito grande É um dos mais vitoriosos talvez Não só do país mas do mundo E enfrentá-lo não é fácil E que façamos o nosso melhor jogo do ano Justamente no momento de decisão e de definição Gostei Gostei Felipão não sei se você gostou muito não Porque esse é o adversário Gostou muito É também vai fazer o que? Já estava meio que definido né Com o placar da Argentina O Flamengo praticamente sacramentou a classificação lá Ontem eu gostei porque ele tirou por exemplo O Arrascaeta Não é que vem de um desconforto físico Ele conseguiu colocar mais uma vez o Ayrton Lucas No lugar do Felipe Luiz Dá um tempinho para o Felipe Não tirou o Rodinei que está jogando muita bola Chora em meu coração Tem mesmo E a gente vê o Pedro como sempre se dando bem Claro que eu acho que faz falta o Gabigol Ajuda no volume do time Não é ofensivo Mas ontem a gente vê que o Pedro está preparado Para ir para uma Copa do Mundo Para pelo menos ser convocado amanhã pelo Tite Isso né Ele está tocando um telefone Será que é o Tite ligando para o Rodinei? É não sei Para perguntar E aí mano? Será? Mas Loirão Eu concordo muito com você em relação a esses jogadores Acrescentar mais um jogador que é o João Gomes Mais uma vez o João Gomes ontem fez uma partida impressionante Não só sem bola Mas quando ele tem bola ele tem qualidade Ontem dando drible Se aproximando dos jogadores mais ofensivos Você falou do primeiro tempo O Flamengo entrou mais tranquilo no primeiro tempo O Vélez até tentou dar um susto no Flamengo Mas quando o Flamengo apertou um pouquinho Já matou o jogo O Pedro vive o momento O melhor momento dele na carreira Eu vi uma entrevista dele falando né Que todo mundo tinha opinado Para onde ele tinha que ir Onde ele tinha que fazer Eu fui um desses Pedro né Que opinou em relação a tua saída do Flamengo Falei pô vem para o Palmeiras Falei vem aqui você vai ser feliz e tal Porque realmente o jogador do seu nível Tinha que ter mais oportunidades Tinha que estar jogando mais né Infelizmente o Dorival chegou Conseguiu colocar você junto com o Gabigol E você tem jogado muita bola E com certeza vai ser presença na seleção brasileira E uma classificação que praticamente estava já liquidada Depois do 4x0 lá na Argentina Eu acho que para o Vélez Que passou vexame na sua própria casa Pelo menos termina com 2x1 Não foi um placar tão elástico Poderia ter sido 3x1 Gol anulado Não é? Gol de zagueiro O Pablo comemorou Mas ele deu aquela olhadinha Sabia que poderia ser anulado mesmo Fora isso É, tomou um gol Mas nem sentiu né O Flamengo continuou jogando bem tranquilo Não foi tão dominante Mas também não sofreu Não passou nenhum problema na partida O Lucas Prato até faz o gol Mas isso não mudou muito o panorama do confronto Não é? Das duas partidas Agora Denilson Acho que é importante que está consolidado Gabigol e Pedro quando jogam juntos Foi uma conquista do Dorival Ele insistiu Isso vem funcionando Ontem o Gabigol só estava lá preservado Está sem cartão Vai jogar a decisão da Libertadores contra o Furacão E eles vão se reencontrar Como fizeram no mata-mata da Copa do Brasil Já tem alguns São oito confrontos acho É, eles vêm se encontrando Vêm se encontrando bastante O Flamengo levando a melhor Na maioria das vezes Mas aí quando é uma decisão única Um jogo único O Flamengo Até por causa de características Vai propor jogo Vai ter mais bola e tudo mais E por característica de Felipão E desse Atlético Paranense Que a gente tem acompanhado De se defender bem É um jogo para o Atlético Paranense No ponto de vista do Atlético Paranense De sofrer muito De ter uma entrega muito forte Sem bola Tentar diminuir espaço Nos principais jogadores do Flamengo E de repente ali numa bola parada Numa jogada de lado de campo E tudo mais Conseguir fazer o gol Se ir para o confronto De igual para igual Eu acho que o Atlético Paranense Não consegue aguentar É legal o Marinho Por exemplo Fazer o segundo gol Um gol bonito Não é? Porque você tem mais Um jogador à disposição Mais uma opção Para o Dorival É Sobre opções O Flamengo tem mais Ontem eu não gostei muito Do Cebolinha Achei que ele estava abaixo É Ele é um jogador Da jogada individual Da velocidade Quando ele às vezes Não se sente confortável em campo Quando essa jogada Não aparece Ele realmente passa desapercebido Ter que Alcançar o nível Do coletivo Que o Flamengo Vem tendo O Everton Ribeiro Por exemplo Voltou a jogar bola Ele deu uma oscilada Num passado já Não tão distante E agora ele voltou A jogar bem Tá participando bem Do jogo sem bola Com bola É um jogador Que pensa o jogo Que faz a bola chegar Com tranquilidade Então vai ser uma decisão Bem legal de ver